Bem vindos a mais um vídeo do Coroa de Pano, hoje vou estar mostrando para vocês como fabricar um adubo orgânico a partir da casca de ovos para poder a gente adubar nossas plantas. Após o consumo do ovo, sobra casca com resíduos sólidos que pode estar sendo aproveitada na alimentação humana como fonte de cálcio e outros micronutrientes, na construção civil está sendo utilizado como agregado para concretos e cimentos e no caso da agricultura utilizando como fonte de carbonato de cálcio, cálcio para as plantas como micronutriente, porém como ela não é um macronutriente o cálcio, a casca de ovo pode ser utilizada como fonte de óxido de cálcio, tanto para as plantas, principalmente para você regularizar o pH do solo. Em solos ácidos a gente vai utilizar a casca de ovo para poder estar aumentando esse pH para um pH mais básico dependendo da necessidade da planta. Aqui a gente tem um pé de alecrim e aí eu vou estar utilizando a nossa pó em casca de ovo para adubar e aí como qualquer outro remédio, quando a gente não sabe a quantidade, quanto menos melhor. Vou estar utilizando uma colherzinha de chá para colocar nas plantas nos vasos e na terra a gente espalha à vontade o nosso pózinho da nossa caixa. Agora o passo a passo detalhado como eu transformei a caixa do ovo nesse pózinho pronto para adubar nossas plantas. Após utilizar os ovos, eu vou jogando aqui no recipiente para poder secar. Eu simplesmente quebro eles apenas pelo motivo para diminuir o volume, né? Se eu descesse os ovos inteiros e ocupar um volume grande, eu largo aqui dentro e deixo no canto da cozinha para poder ir acumulando. Se for utilizar casca de ovo para suplemento mineral humano, colocar na comida, aí a questão de higiene tem que ser observada, colocar no pote com tampa para poder evitar contato com bicho, poeira, etc. Como aqui eu vou estar utilizando para adubar a planta, a questão de higiene não é tão prioritária. Se eu pegar minhas cascas de ovos, depois que eu acumulei uma quantidade suficiente, vou despeçar em uma assadeira para poder colocar no forno para calcinar essas cascas. A calcinação é importante para poder quebrar, transformar o carbonato de cálcio em óxido de cálcio, que fica melhor disponível para as plantas. Aqui eu vou levar ao forno, não sei exatamente o tempo, mas eu coloco por meia hora, que eu creio que seja suficiente. Para que haja liberação de gás carbônico, o carbonato de cálcio virá óxido de cálcio. Depois que eu levei meus ovos para o forno, eu agora vou triturá-los no liquidificador. Pode ser um processador também, aos poucos. Esperar um pouco para baixar a poeira. Se não achou que ficou triturado o suficiente, a gente volta para triturar. Quando a gente tem dúvidas sobre a quantidade a ser colocada, a gente sempre coloca o mínimo, né? Apesar do cálcio, não vai causar tantos danos a planta se a gente colocar em excesso. Só vai alterar o pH. No caso aqui do alecrim, que é uma planta normalmente que gosta de solos arenosos, provavelmente não vai ter tanto problema a gente exagerar no cálcio. Mas para cada planta seria interessante você pesquisar mais a respeito, para saber a necessidade de alteração do pH ou necessidade do cálcio como fonte de nutrientes. Obrigado por estar assistindo mais um vídeo do Coralipano. Se inscreva no nosso canal para poder estar sempre informado pelos nossos novos vídeos. Dê aquele seu like e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON